Clã, ah, tem uma novidade, quem aí quer dinheiro de graça no Insane? Já entra aí, exclamação Insane. Ó, clã, 1 dólar pra 50 primeiras pessoas que entrarem e usarem esse código no Insane. Eu vou mostrar pra vocês na tela. Tem que usar o cupom SALLO, clã, primeira coisa é SALLO, S-A-O-R ali, ó. Você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Agora, rapaziada, posso soltar o código? Vamos lá, clã. Eu também não sei como é que funciona esse código, mas eu suspeito que seja aqui mesmo. Foi. Esse código aqui. Erro. Ih, já pegaram tudo? São 50 pessoas que ganham. Peguei, aí ó, tem gente falando que pegou, velho. Tem gente falando que pegou, eu não consegui pegar não, velho. Peguei um dólar. Ih, um dólar, um dólar. Tem que já ter depositado e estar com 0 dólares no momento da tentativa de pegar. Ah, eu já não sabia. Ai, que burro. Mano, se isso aqui der certo, 24 dólares virar uma Flip Marble Fade. Não. Fazer 25 dólares virar uma Ursus Thaia Tuf. Nossa. Mano, vamos ver se isso aqui dá certo. 24 dólares virar uma Karambit Ultra Violet. Nunca. Ai, que maldade, cara. Tá porra. Pode, porra. Pode. Caralho, velho. 25 dólar virou uma Karambit Ultra Violet. E dá pra eu dar swap, né, mano? Pegar qualquer uma dessas skins aqui, velho. Mas eu digo mais, eu vou fazer até que o Teco virou a Karambit, eu vou fazer a Karambit virar o quê? Ah, eu queria essa Alpe Onitaíge. Nossa, essa daqui é a Factor New Stat Track, essa daqui é a Minimal Air Stat Track, essa daqui é a Factor New Normal, essa daqui é a Full Tested Talvez Stat Track. Sim, é a Full Tested Stat Track. Ó, 33. Melhorou, né? Mano, eu queria essa Alpe Onitaíge. Muito difícil ver gente jogando com essa Alpe, ela é linda demais, velho. Ah, eu vou tentar, velho. 33%, seja o que Deus quiser. Tá lá, velho. Mano, vocês têm noção? Praticamente uma Teco Teco de 25 dólares virou 300 e a gente jogou 300 pra 900 e safe. Deu bom pra caralho aí. Eu vou pegar essa porra dessa Alpe Onitaíge pra mim, velho. A Alpe Onitaíge compra... Ah, não é possível, não tem a skin no momento? Ah, velho, a skin não tá disponível, velho. Pera aí, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver o negócio. Eu quero ver como é que é ela no Full Tested. Como que ela é no Full Tested? Factor New. Ah, se vier um Full Tested bonitão, velho, se vier tipo 017, assim, a Full Tested é legal até. Mas assim, a Factory New é o estouro, né, velho? Vamos tentar a Minimal Air mesmo? Deixa eu ver se a Minimal Air vem, velho. Vamos ver se a Minimal Air vem. A Minimal Air é praticamente o mesmo preço, muda 10 dólares. Aí, veio. A Minimal Air veio, clã. Manos, basicamente, o que eu fiz? Eu joguei 25 dólares aqui no upgrade. 25 dólares eu fiz virar 317. 317 eu fiz virar 908. E peguei essa Alpe Onitaíge Minimal Air StatTrek. Vamos esperar só ela chegar agora, né? Ela veio Minimal Air realmente, vale 5.500 reais. Mano, vamos aceitar ela, é uma Alpe muito diferenciada. Tem gente, inclusive, que nem conhece essa skin. Aí, clã, só lembrando, aqui no Insane, quem quiser depositar, o link do Insane está no comentário fixado. Clica aqui em recarregar e usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom SAULO30 em todos os seus depósitos, para você ganhar 30% em todos. Se você quiser depositar por PayPal e essas coisas do tipo, deposita via México Banking. Inclusive, tem Mercado Pago ou PagSeguro, um dos dois. Esse México Banking aqui é o que a galera está depositando para conseguir depositar por cartão de crédito, etc, aqui no Insane, fechou? Porque o cartão de crédito está com algum problema, mas eles já estão resolvendo também. Mas, enquanto isso, usa esse México Banking, show? Vamos ver agora essa Alpe lá dentro do jogo, velho. Aí, ó, um novo item no inventário. É justamente a Alpe, tomara que ela tenha vindo com float bom. Eu acho que veio com float bom. É 0.10 para uma Minimal Air, tá bom, tá bom. A Minimal Air começa no 0.07, vai até 0.14. Ela veio 0.10, tá show, tá show de bola. Vamos lá, Clu, vamos dar uma olhadinha nessa skin dentro do jogo e vamos dar umas balas também. Adriano, solta aquela ediçãozinha da top. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Então meus manos, esse foi o vídeo, se você gostou deixa aqui like, se inscreve no canal, eu venho nessa Um beijão do solo pra todos vocês e fui, tamo junto turmãs Música 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 Música